E aí galera, bom dia! Boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Então vamos lá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o emulador EPS-XE 2.0.5 A nova atualização do emulador. Eu tinha feito um vídeo desse emulador com a versão 1.09 1.19 Mas como já faz muito tempo eu implementava ela junto dos vídeos que eu fazia de games Então eu falei, pô, vou fazer logo um da nova atualização desse emulador. Então tá! Aqui na descrição tem um link do Mega para vocês baixarem. Não tem propaganda, então pode baixar direto. Após baixar, vai baixar esse arquivozinho aqui. Tá! Você vai mandar extrair ele. Tá! Extrair aqui a pasta. Entra nele de novo. E aqui já está o programa. Ele já vem praticamente instalado, né? É só você configurar. Então a gente vai fazer isso agora. Dá dois cliques. Como eu já configurei, eu fiz o teste do emulador. Então ele já está configurado no meu PC. Mas para vocês, quando eu abrir a primeira vez, vai aparecer essa tela aqui, o Wizard. Então vamos lá. Configure. Marque a opção SCPH1001 Usa. Que é a única opção, né? Da BIOS. Em vídeo. Temos várias opções de vídeo. Aqui está a especificação de cada placa. Enfim. A gente vai usar esse aqui, ó. Peter's OpenGL 2 GPU Core 2.0, tá? Então a gente vai avançar. Audio. Só tem uma opção mesmo. Bota ele. Aqui está o CD-ROM. Pode escolher qualquer opção. Controle. Tá? Deixa eu ativar meu controle aqui. Vou ativar meu controle. Já botei ele no USB. Eu fiz um vídeo tutorial do Montjoy. Tá? Hoje eu estou montando um emulador de PS1. Então eu vou ativar o controle de PS1 no controle de PS3. Pronto. Já está ativo. O LED1 está aceso. Agora vamos configurar o controle. Tá? Bom. Para você configurar o controle é fácil. Você vai clicar no botão que você quer configurar. E apertar. E apertando no controle. Pronto. Depois de tudo configurado. Só dá ok. Avança. Dá. Agora a gente vai configurar o vídeo. Tá? Configurar as propriedades de vídeo. Vem aqui em configuração. Vídeos. Tá? Você vai botar igualzinho está aqui na configuração. Tá? Como esses... É... Só uma coisa que eu vou explicar. Tá? Primeiro vocês pausem o vídeo. Bote as mesmas opções na configuração do seu emulador. De vídeo do seu emulador. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Em... Pronto. Depois dá ok de novo. Tá? Agora. Outra coisa muito importante. Muitos usuários estão reclamando que não está funcionando. Dá aquela telinha de erro. Programa não funciona. Solução dos problemas. Para parar com isso. Você vai ter que vir aqui em opções. CPU Overking. E botar 1X. Pronto. Vai acabar todos os problemas. Por quê? A maioria dos jogos de PS1 só rodam em 1X. Tá? Se você especificar que o emulador só vai rodar em 1X. Então ele vai pegar todos os jogos. De 1X a 4X. Não importa. Tá? Então deixa sempre 1X. Bom. Então vamos testar agora. Vem aqui ISO. Tem uma ISO aqui do Final Fantasy 9. Clicar. Vamos ver. Demora um pouquinho para entrar. Mas. Funciona. Testar o controle agora. Controle funcionando. Bom. É isso aí galera. A apresentação desse jogo é enorme. Então. Vocês viram que está rodando. Valeu. Deixa um like aí embaixo. Por favor. Se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo. Valeu? Veja esses outros links aí também que eu vou deixar na tela. Para você ver os outros vídeos que eu fiz. Valeu. Tchau.